Você é um cara que você começou lá na Caprício, o que que é isso? Amiga. Amiga. Que era uma revista, a Bloch, editora. Eis! E tinha lá, e provavelmente... Adolf Bloch. Você trabalhava na redação, trazia uma nota ou outra e tal. E naquela época a gente tinha as grandes revistas, você tinha Veja, você tinha... A Bloch tinha Manchete, tinha Realidade, tinha milhões e era um grande... E hoje, você é o cara dos furos. É. No Brasil inteiro. Você construiu um portal, né? Você é o cara que todas... Que eram todas essas revistas. Eu falei, porra... Juntas. Ele virou Abril. Isso. Aí eu falei assim, como é... As vocês estão exagerando. Não, mas não é exagero. Não é exagero. Não é... Olha só, eu já pensei, já parei pra pensar sobre essas coisas. Eu acho que tem uma coisa que me difere dos outros jornalistas da minha época que eu digo, tá? Não tô falando da atualidade, da minha época. Eu não sou apegado, sabe? Antigamente era assim, o cara era colunista de jornal. Não, eu sou colunista de jornal. Isso. Não, é porque o jornal... Eu tinha uma nota na minha... Não, se o jornal tá indo pra baixo, eu sou o primeiro pra lá fora, sabe? Eu sou o primeiro... Eu sou desapegado. Se a coisa tá dando ruim, eu sou o primeiro a vazar. E eu não tenho medo do novo. Eu não tenho medo do novo. Eu fui pra internet com toda a força. Quando eu comecei a perceber que o mundo não lia. Já naquela... Eu saí do jornal já há uns seis, sete anos e as pessoas ainda liam um pouco de jornal. Então, hoje, depois da pandemia, Emílio... Cara, a internet tomou conta. Não, você fez uma revolução, né? Então, mas me fala uma coisa. Mas você, evidentemente, você tem tua equipe. É você... Tenho. Tenho dez pessoas. Dez pessoas. Você que comanda... Eu que comanda. Tem um grupo aqui que eu falo sim, não, sim, não. Às vezes, mas as pessoas já sabem o que que... Claro. O que que bom ou não. É, mas o que que aconteceu? Vamos lá. Alguns pontos que foram os turning points da minha vida, tá? Uma, quando eu fui ser colunista. Em 2005, eu virei colunista. Eu saí de repórter e virei colunista do jornal. E aí, eu cheguei aquele cara pé na porta. Aquele cara que todo mundo tinha medo. Total. Que pra você chamar atenção, você tem que provocar. Apavorar. Sim. Você tem que apavorar. E aí, ok, extra, eu causava. Causava com todo mundo. Nego ligando pedindo pra não publicar. E eu ia bicheiro na porta do jornal pra me pegar, sabe? Era nesse nível. Beleza. Deu o tempo de jornal. Fui pra outro jornal. Porque o sucesso subiu um pouco a minha cabeça naquele período. Que eu me achava foda, sabe? Sim. Me achava o cara foda. Porra, liga o diretor da Globo. É. Era assim, sabe? Marina Rui Barbosa. E aí... Viu, Marcão? Fui pra um site. Ah, aí saiu que outra virada. O SBT. O Fofocaliza. O Fofocaliza. Ali. Aí a ficha caiu. Ali eu saí do cara que era bota no Rio de Janeiro. Sim. Por um cara nacional. Sim. Ali eu saí do cara que... As pessoas sabiam que era o Léo Dias, mas não sabiam a cara do Léo Dias. A ficha caiu. Aí viu a cara do Léo Dias, entendeu? E aí, ok. Mas eu poderia ser um cara que... Que só fosse... Não seria notório. Minha cara não seria mais conhecida. Mas sabe? A mal ou bem, a exposição da minha vida pessoal. E dos meus dramas pessoais fizeram com que as pessoas ganhassem empatia por mim. Você tá entendendo? Sim. E a minha cara ficou mais conhecida. O drama da minha vida fez um drama... Acabou passando por cima da notícia. Você tá entendendo? Lógico. A briga com a Anitta. Depois fala com o cara. Tudo. Tudo. E aí, eu acho que agora é a fase que eu coloquei a minha vida no eixo. Sabe? Minha vida tá no eixo. Que bom. Eu tô num portal que eu ajudei. Que eu ajudei. Você bolou. Você fez. Você fez. Ele é o principal. Então, mas ele fala... Carrega nas costas. Quantos por cento dos cliques é por ser o caso? Ele é sócio. Ele é sócio. Quer saber o dúvida? Então, mas... Vamos falar a verdade. Mas pera lá. Pera. Mas pera lá. Porque o que acontece? Hoje em dia, tem muito jornalista de opinião. Você liga a Jovem Pan, tem... O Marcão. O Marcão. O Superman. O dia inteiro de opinião. E eu percebia, desculpa te cortar, que o meu grande erro era opinar. O meu grande erro era adjetivar o texto. Eu não posso adjetivar o texto. Eu dou a notícia, meu irmão. E depois sem ler a notícia. Você deu uma conclusão por você... Desculpa te cortar. Mas você é o cara que tá dando todos os furos no jornalismo hoje. Posso colocar um pequenino adendo? Todos de política, passando por celebridade, por isso que... Política, ele mexeu em Brasília e foi... Agora calma. Sim, mas você é o cara que... Eu nem sei se ele acha que ele é isso, mas eu já falei. Ele é meio Manuel Carlos da Notícia. Ele é um roteirista. Ele faz novela. Ele faz o storytelling. O storytelling. Ele tem o final e ele vai contando a história. É, eu já saquei. Porque não adianta... Gênio. Porque sabe por que tem uma coisa? Não adianta eu botar... Eu tenho uma história cheia, completa. De início ao fim. Um texto desse tamanho. Acabou. O mundo não tem mais paciência pra ler um texto desse tamanho, Emílio. Eu pego, reparto o texto em cinco histórias. Em cinco... As pessoas lêem o título. Você já tem o final e vai contando. O título é fundamental. Com o título é fundamental. Você vai conseguir o clima. Leu dois parágrafos, ok. Daqui a pouco tem outra notícia. Dois parágrafos de novo. Outra notícia. Dois parágrafos. Você tá entendendo? Mas independente da linguagem, eu falo o furo. O furo. Informação. Aí que tá. Além disso tudo, hoje... Você quer passar um furo pro G1. Beleza? Uhum. Você vai chamar quem? Quem você vai chamar? Pra quem você liga? Você só conhece o NG1? Não. Nenhum. Você conhece? Você vai procurar aqui na internet. Você só me conhece. Você vai mandar pra quem no G1? Eu não sei. Agora, quer mandar um furo pra mim? Porra. Entra na minha rede, manda o DM. É a minha equipe. Toda a minha equipe, a ordem é checar as DMs de duas em duas horas. É. Duas em duas horas é vasculhar as DMs. Você nem usa esse Instagram. É, não. Não pode... Não manda mais nude nem nada. Nada, não tem mais nada. Minha equipe tem os nerdzinhos. Ah, outra coisa. Tem muitos nerds. Outra característica. Que eu também fiquei muito ligado. Se juntar com os mais novos, né? Não adianta eu botar uma pidação toda com 40 anos. O Zuzu fez isso na balada. É uma galerinha que saiu da universidade. Nerdzinho. Porra, trabalhando com o Léo Dias. Puta Zé, Lola Paluz. Você tá... Mas eu também tenho que dar um choque de ordem. Tenho que dar um choque de ordem neles, sabe? Meu irmão, a rede social não é tudo não, tá? O meu Instagram é música brasileira, sabe? O que dá audiência é cantor brasileiro. Não adianta ficar falando de cantor internacional, não. Sacou? Então, assim, é um choque de ordem. Sabe que sertanejo é o que dá audiência na minha coluna? Sertanejo. Se botar qualquer coisa de vida, pessoal de sertanejo. E é um pessoal que tá mais aberto. Não pessoal da Globo. O povo que se leva a sério. Não, não. Cheio de povo da minha vida pessoal. Sami.